Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e neste vídeo eu quero falar sobre um título, fiz força para defecar, ou fiz força para expelir as fezes e acabei me machucando, acabou com dor na região anal, acabou com um ferimento na região anal, o que fazer, o que pode ser? Antes de começar o vídeo eu quero trazer uma coisa muito importante para vocês aqui. Nós estamos com uma novidade que nós vamos, nós criamos já um grupo do Telegram, para quem não sabe o que é Telegram, é como se fosse um grupo de WhatsApp, quem não tem o Telegram no seu celular tem que ir nos aplicativos, qualquer celular tem um local dos aplicativos e você vai lá e baixa o Telegram, depois de baixar o Telegram, aqui embaixo na descrição desse vídeo aqui, vai estar um link específico para você clicar e ser inserido gratuitamente nesse grupo privado do Telegram. Eu vou trazer novidades ali, vou trazer coisas exclusivas que eu não trago em nenhuma outra parte da rede social, faça parte desse nosso grupo exclusivo. Então baixe o Telegram e clique no link para você ser inserido. Se você for na nossa página lá do Instagram, que é doutordr.fernandolemos, vai estar bem explicadinho lá sobre o Telegram ou se você entrar na nossa página no Facebook, Planeta Intestino, também vai estar lá explicadinho sobre o Telegram. Baixe agora o Telegram e entre no nosso grupo privado e exclusivo. Você vai aprender coisas que você nunca ouviu e você vai ter um contato bem mais próximo comigo, ok? Também te convido a se inscrever no canal, clica aí onde diz inscrever se você não faz parte ainda do nosso time, nossa família Planeta Intestino e dá um like. Curta agora esse nosso vídeo, é que isso aqui é importante aqui para o nosso canal, ok? Faça agora para não me esquecer. Vamos lá. Essa pergunta ou essa afirmativa, eu escuto literalmente todos os dias, talvez umas 5, 6 vezes por dia. Doutor Fernando Lemos, eu fui defecar, eu fui fazer cocô ou eu fui evacuar ou um termo que se usa muito aqui no Rio Grande do Sul, eu fui aos pés e o cocô estava muito duro. Eu fiz força, eu machuquei. Ou outros me dizem, eu tive vontade de defecar e eu acabei estando num local que eu não pude defecar, me tranquei e depois não conseguiu sair e eu fiquei me espremendo, me espremendo e quando saiu machucou muito. Ou o cocô, as fezes eram muito calibrosas, ou eu tive que me ajudar a empurrar. Tem uns que dizem que colocam um dedo para ajudar a sair as fezes. Não se surpreenda, isso aí é muito, muito comum. É uma coisa íntima que ninguém conta um para o outro, mas é uma coisa extremamente comum, infelizmente. Ou estou há uma semana que eu fiquei sem tomar muita água, sem comer muita fruta, sem comer muitas verduras e me machuquei. Ou pessoas que têm problema de intestino preso, cronicamente, está sempre machucando a região do reto canal anal e anos com as fezes duras. Primeira coisa, o que pode ser? Eu diria para você que pode ser uma série de coisas. Você pode ter machucado os vasos hemorroidários, você pode ter principalmente criado uma fissura anal, uma laceração, um corte no canal anal e no anos. Como nosso objetivo aqui, eu estou falando para leigos e não para médicos exclusivamente, mesmo nós tendo aqui no pré-intestino, milhares de médicos, é um prazer ter vocês aqui, mas eu falo para público leigo. Se eu fosse dizer assim, 95% dos casos que passou um cocô duro, fez muita força para defecar, fissura anal. Abriu um cortezinho na região anal. E aí o que fazer? Até você ir, poder chegar num coloproctologista, num proctologista para poder lhe examinar. Eu não estou dizendo que esse vídeo aqui, eu vou lhe dar todas as dicas e curas para você não ir no especialista. Negativo. Eu vou dar uma abordagem inicial para você poder, logo que der, marcar uma consulta com um especialista, com um coloproctologista, mas se você não tem convênio, se o seu convênio é o SUS, vai num posto de saúde, vai numa emergência que eles vão chamar algum médico para te avaliar, até poder te encaminhar a um especialista. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, você tem que fazer uma abordagem inicial muito séria, porque essa fissura que você abriu, por causa que você forçou muito, ela é uma fissura aguda. É uma fissura que você tem como você cicatrizá-la rapidamente. Porque se você deixar sem fazer nada, ela vai acabar sendo uma fissura crônica. E geralmente depois dos 14 a 21 dias, duas, três semanas, se você não fizer nada, ela vai cronificar. E aí só com cirurgia para curar. Obviamente você que tem dor já há muito tempo na região do reto do ando, vá procurar o seu especialista. Tem pacientes que chegam comigo com dor na região retal anal há muito tempo. Eu vou examinar, está com câncer de reto, um câncer de canal anal. Está com uma físsula, está com uma papila quase obstruindo ali. Mas aqui eu estou falando em relação a pessoa que defecou, passou e teve muita dor. O que fazer? Primeiro de tudo, eu estou lembrando aqui para o lado da fissura anal, para o lado da laceração anal, para o lado do corte da região anal. Porém, se for, por exemplo, uma machucou, uma doença hemorroidária, uns vasos dilatados que eu tenho na região do reto do ando há muito tempo, as orientações vão ser iguais. Para essa abordagem inicial serve também a orientação exatamente igual. Primeiro de tudo, inicie urgentemente com três a quatro banhos de assento por dia. Pega uma bacia, coloca dentro do box, embaixo do chuveiro, enche com água mais quente que você tolerar do chuveiro e sente dentro. Imersão. Banho de assento não é com vapor, como me perguntam, acho que cem vezes por semana. É imersão. Sentar. E você ficar sentado nessa água quente 15 minutos de manhã, 15 de tarde ou 15 à noite. Ou se você quiser ser mais correto, 15 de manhã, 15 ao meio dia, 15 à tardinha e 15 à noite. Leve uma térmica com água um pouco mais quente, não fervendo. Senão você vai acabar se machucando. E o interessante é que a água seja quente. Não adianta a mora. Tem que ser mais para quente, mas também não água fervendo. Ou água, como o termo popular, água pelando, em hipótese alguma isso. E tem que ser os 15 minutos manter essa água bem quentinha. Então por isso que tem que levar uma térmica para poder ir aquecendo. Não precisa trocar água, vai só completando. Por isso que é bom fazer no box que você vai transbordar água e não vai sujar absolutamente nada ali. Acabou o teu banho de assento. Seca o ânus com uma toalha. Inclusive nesses próximos dias e por favor, pro resto da tua vida, sempre que tu for defecar, nunca mais ter limpo desta maneira. Se for usar papel higiênico, batendo. E se que é um erro, não do povo brasileiro, do povo do mundo todo, que aprenderam errado que ânus se limpa assim e ânus se limpa assim. E o perfeito seria você lavar água e sabão de glicerina ou um sabão neutro e depois secar com uma toalha batendo. Não esfregue. Ok? Fez banho de assento e você seca muito bem com uma toalha, o ânus, batendo. Aí você tem que comprar uma pomadinha anestésica, cicatrizante. Qual, doutor Fernando Lemos? Me dá o nome da melhor. Eu não sou patrocinado por laboratórios nenhum e faço questão de não ser. Eu vou citar o nome de várias aqui, de várias pomadinhas confiáveis que você pode comprar até você chegar no seu coloproctologista. Você pode comprar. Ultraproct, LDO, Proctoglivenol, Proctil, Hemofis, Proctosan. Essas aí, Chiloproct, não sei se eu já citei. Essas são as que eu mais gosto, são as que eu mais uso, são de laboratórios mais confiáveis. Você vai comprar. E sempre depois que você fizer o banho de assento e secar, você vai pegar essa pomadinha com o dedo. O aplicador que vem nela joga fora. Porque esse aplicador, eu digo que ele é assassino. Tem pessoas que abriram fissura anal e colocaram o aplicador e introduziram, rasgaram mais o canal anal ali, rasgaram mais o anoderma, que é a mucosa da parte do canal anal ali. Às vezes, até inadvertidamente, já tive dois casos ao longo da minha vida que teve uma perfuração do reto, a gente chama de extraperitonial, o reto que não dá para dentro da barriga, parte mais de fora ali, por causa desses aplicadores aí. Só que você tem que colocar no ânus, e olha aqui, 10 a 30 segundos massageando por fora, depois você vai pegar essa pomadinha com a pontinha do dedo, e vai, olha aqui, com delicadeza, como se fosse um parafuso, de um lado para o outro, mais ou menos a polpinha do dedo, um centímetro, um centímetro e meio para dentro, tá? Muito bem, doutor, eu tenho que colocar mais para dentro, não, é a polpinha do dedo, é isso aqui. E, amolecer as fezes. Doutor Lemos, com o que eu vou amolecer as minhas fezes? Muita, muita, muita água, muita água, tá? 2 a 3 litros de água por dia, 600 ml de água de manhã de jejum, que eu já ensinei tanto. Tem um vídeo que a gente fala aqui sobre sucos prebióticos com mel, dicas naturais para um bom funcionamento do intestino. Não, mas não está adiantando, o que eu posso utilizar até chegar ao meu médico? Tu pode usar uma lactulona, tu pode usar um leite de magnésio, tu pode usar um moving lax, tu pode usar um tamarine geleia, um naturete geleia, até você poder chegar ao seu especialista. Não fica usando isso de forma inadvertidamente, por um tempo indefinido, e dizer que o doutor Fernando Lemos está orientando isso. Não, em hipótese alguma é apenas por um tempo curto, porque não adianta você fazer bem descendo, passar pomada e chegar um cocô duro ali, ó, rasga tudo de novo. E a tua fissura vai cronificar, a tua laceração vai cronificar, e você vai acabar tendo que fazer uma cirurgia para correção. Logo que puder, vá no seu especialista. Abandone banhos de assento. Outra coisa que eu vou pedir para você, tem um vídeo que eu falo aqui sobre alimentos que causam fezes ácidas. Bem assim, de cita em assim, alimentos que causam fezes ácidas, doutor Fernando Lemos. Todos os alimentos que eu cito ali, não ingiram nos próximos três semanas, tá? E se pudesse ficar mais tempo sem ingerir, melhor. Ah, dá apenas uns exemplos antes de eu ver o seu vídeo. Vamos lá, pimentão, pimenta, linguiça, salame, salsichão, excesso de alho, molho de tomate, estrada de tomate, esses industrializados, o tomate e a fruta, sem problema nenhum, pipoca, excesso de chocolate, ok? Bebida de álcool, cuidado com isso. Então essa é a abordagem inicial, ok? Relembrando, se inscreva no canal, você que não é inscrito, e entre no nosso grupo do Telegram. Você vai perder dicas interessantíssimas, casos clínicos do meu dia a dia, coisa que eu só vou passar para o grupo do Telegram, tá? Baixe o Telegram no seu aplicativo agora, se você não sabe, fala com algum familiar, filho, irmão, irmã, neto, para te ensinar. E depois, no link que vai estar aqui embaixo, você vai clicar ali e você vai ser inserido nesse nosso grupo do Telegram. Ou vá lá no nosso Instagram, dr.fernandolemos, que é Dr. Fernando Lemos, ou no Facebook, Planeta Intestino, que também eu vou ensinar para vocês lá como é que faz para entrar nesse nosso grupo privado do Telegram. E até um próximo vídeo.